A sexta-feira foi agitada no comércio varejista pelo país com promessas de promoções e grandes descontos. A Black Friday acontece tradicionalmente nos Estados Unidos no dia seguinte ao feriado de ação de graças. Aqui no Brasil o evento acontece não só nas lojas físicas, mas também na internet. A gente vê um crescimento muito bacana de lojas participantes, dos consumidores procurando também o Black Friday. Então acho que por causa de tudo isso a gente espera um crescimento muito grande. Essa é a quarta edição do Black Friday Brasil, que reúne 24 horas de ofertas de produtos e serviços com desconto. No ano passado foram vendidos 217 milhões de reais e a expectativa para este ano é ainda maior. A gente espera faturar 340 milhões, que é um crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado. Uma pesquisa realizada pelo Busca Descontos, organizador da Black Friday Online no Brasil, revelou que 79% dos mais de 5 mil consumidores que compram na internet pretendem fazer alguma compra nesse dia. Nesta loja de artigos esportivos, a gerente afirma que as vendas do dia aumentaram. A maioria estava aguardando o dia de hoje por causa da Black Friday. Algumas pessoas que vieram ao shopping gostaram dos descontos oferecidos, mas para outras, a Black Friday brasileira não está valendo a pena. A gente veio acompanhando os preços pela internet, vimos que caiu bastante, né? Estou vendo os preços, eu acho que estão bons, né? No passado estava nos Estados Unidos, na época da Black Friday, assim, a diferença é gigantesca, não tem comparação. Não tem desconto, é toda a mesma coisa. Mas para que o consumidor não seja vítima de fraudes, o Procon de São Paulo aumentou a lista negra de sites de comércio eletrônico. Ela é feita a partir das reclamações dos consumidores, o Procon tenta contato com as empresas, não consegue. Então só a partir daí é feito o monitoramento dessas empresas. Então daí nós fazemos questão de divulgar o nome dessas empresas para que o consumidor as evite e com isso eles não acabam sofrendo com esses golpes que são aplicados no mercado.